Tem momentos que você se acha assim sem palavras pra falar Quantas choros Quantas vezes eu chorei com essa canção Quando eu liguei pra compositora Vanilda Bollieri Ela falou, não passa a música, não passa E ela passou E eu quero mandar um abraço carinhoso pra Vanilda Minha miguxa, que é compositora dessa canção Talvez você está triste aí, desanimado Né? Mas é como eu falei, um amigo mais fiel Que é o Espírito Santo Ele chega e abraça e diz Não temos Tem momentos que a gente se acha assim realmente sem palavras pra falar Mas a gente fala com ele Ele escuta o nosso clamor Oh, aleluia Aleluia Mais a menos assim, ó Quando você fica triste Teus esperanços sem te abater Angústia invade teu peito Você não tem mais o que fazer Quando você senta e chora E não tem ninguém pra te ajudar Apenas nobre os teus joelhos Se não tem palavras, comece a chorar Mesmo em gemidos O Senhor te ouvirá Ei! Até sem palavras Ele vai te responder Pois ele entende Pois ele entende Quando você quer chorar Ele sabe Sabe de tudo Mesmo antes de falar Ele conhece o teu sofrer A tua dor Ei! Sabe perfeitamente Onde ela está Por isso eu sei Que mesmo sem palavras O Senhor te ouvirá Oh, aleluia Meu irmão Não importa a situação Que você esteja se encontrando Neste momento Clama por Ele Ele te ouve Ele te entende Ele te compreende Aleluia Ele é o único amigo Com alguém que você pode confessar Alguém que você pode falar Do teu problema Da tua cala Da tua dor Ao dobrar os teus juízes Em meio às lágrimas Você clama a Deus Sua voz é um gemido E não tem palavras Mais para pedir Em meio ao sofrimento Que causa lamento Não sabe o que fazer Deus responde as orações Deixa o Espírito Santo Falar com você Mesmo em gemidos O Senhor te ouvirá Oh, até sem palavras Ele vai te responder Pois ele tem Quando você quer chorar Sabe de tudo, meu irmão Sabe de tudo Mesmo antes de falar Ele conhece o teu sofrer A tua dor Sabe perfeitamente Onde ela está Onde ela está Quando você quer chorar Quando você quer chorar Sabe de tudo Mesmo antes de falar Mesmo antes de falar Sabe aquele dia E quando de repente Parece que o quarto Ficou pequeno Se você já teve essa experiência Foi a visita Do Espírito Santo Naquele momento Que te visitou Quantas vezes eu tive essa experiência Quantas vezes eu tive essa experiência Mesmo em gemidos Se o teu sofrer Se o teu sofrer A tua dor Eu sei O Senhor te ouvirá Oh, aleluia Eu sinto a presença de Jesus Neste lugar Oh, glória Você foi chamada É um escolhido Você vai ser vaso Usado por Deus Já começa a prova Deus está trabalhando Os teus olhos choram Deus está te moldando Deus não dá a prova Que tu não suportas Pois toda vitória Tem que ter um preço Deus agita o mar Remove montanhas Deus faz mais que isso Para te ajudar Às vezes o barro É muito amassado Pra fazer o vaso Como Ele quer Passa tudo isso Chega as boas novas Quem te viu no vale Vai se admirar Esse é o nosso Deus Rei do universo Nada é impossível Para o nosso Deus Tudo Ele faz 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 Você foi chamada É um escolhido Você vai ser vás Usado por Deus Já começa a prova Deus tá trabalhando Os teus olhos choram Deus tá te moldando Deus não dá a prova Que tu não suportes Pois toda vitória tem Que ter um preço Deus agita o mar Remove montanhas Deus faz mais que isso Para te ajudar Às vezes o bar É muito amassado Pra fazer o vaso Como ele quer Passa tudo isso Chega as boas novas Quem te viu no vale Vai se admirar Esse é o nosso Deus Rei do universo Nada é impossível Para o nosso Deus Tudo ele faz Tudo ele faz Tudo ele faz Tudo ele faz Você foi chamado É um escolhido Por Deus Ai-toi estreu Que tem um obedience Que tem um treu 향主 Você vai saber Que liga T skillete Está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Está machucando, mas também está te ensinando, então Toda promessa tem seu tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo, não te desespera Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé Somente espera, mantenha calma Não perca fé Se tem joelhos no chão, não existe inimigo Que consiga estar em pé Fica tranquilo Tempestades e bonanças Não temo mais ondas e ventos O que pra mim é impossível Pra Deus é só questão de tempo O mar é grande, eu sou pequeno Mas Deus não vai me abandonar Isso é história pra eu viver Experiências pra contar Isso é Jesus a me voltar Está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Está machucando, mas também está te ensinando, então Toda promessa tem seu tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo Não te desespera Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé Somente espera Mantenha calma Não perca fé Se tem joelhos no chão, não existe inimigo Que consiga estar em pé Fica tranquilo Eu estou providenciando um sorriso Pra aquela noite que você passou aflito Esse gemido vai ser substituído Por um hino de vitória Não ceda agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Eu sei exatamente o que estou fazendo Por mais que você hoje não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Tem um sorriso te esperando Quando esse dia raiar O segredo é confiar O segredo é descansar Tem um sorriso te esperando Quando esse dia raiar Está sofrendo Mas também está aprendendo, né? Está machucando Mas também está te ensinando, então Toda promessa tem seu tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo Não te desespera Se foi Deus que prometeu A promessa está de pé Somente espera Mantenha calma Não perca a fé Se tem joelhos no chão Se tem joelhos no chão Não existe inimigo Que consiga estar em pé Fica tranquilo Eu estou providenciando um sorriso Pra aquela noite que você passou aflito Esse gemido vai ser substituído Por um hino de vitória Não ceda agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Eu sei exatamente o que estou fazendo Por mais que você hoje não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Tenho um sorriso te esperando Quando esse dia arraiar O segredo é confiar O segredo é descansar Tenho um sorriso te esperando Quando esse dia arraiar Filho meu Tenho visto tua luta e teu sofrimento Contemplado tua vida a todos teus momentos Sei, filho querido Não tem sido fácil Filho meu Sei que achou que eu não estava quando precisou Chorando pediu socorro Não consigo não Mas estou aqui Segura e firme em minhas mãos Não desesperes Não desesperes, filho meu Não te assombre Sou teu Deus Quando pensas que estás só Estou te levando no colo As tuas mãos estou segurando Tua vida eu estou guardando Se o mar em frente Se o mar em frente aparecer Eu abro ele, filho Tenhas fé Filho meu Olhou pra trás e um rastro você só encontrou Pensou caminhando sozinho Pensou caminhando sozinho eu estou Sabe, filho não Sabe, filho não Deixo você desamparado Uma mãe Pode se esquecer do filho que gerou Seu melhor amigo que nunca te magoou Pode te magoar Mas eu jamais vou te deixar Não desesperes, filho meu Não te assombre Sou teu Deus Quando pensas que estás só Estou te levando no colo As tuas mãos As tuas mãos estou segurando Tua vida eu estou guardando Se o mar em frente aparecer Eu abro ele, filho Tenhas fé Não desesperes, filho meu Eu não te assombre Não te assombre Sou teu Deus Quando pensas que estás só Estou te levando no colo As tuas mãos estou segurando Tua vida eu estou guardando Se o mar em frente aparecer Eu abro ele, filho Tenha fé Tenhas fé Tenhas fé Tenhas fé Tenhas fé O santo te pergunta agora Tá chorando o porquê Só eu tenho controle da tua vida Tá chorando o porquê Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esquecer Ele sabe de tudo Que você tá passando E mandou te dizer Que ele está cuidando Lembrar de onde você veio E aonde você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E aonde colocar a mão Ele vai prosperar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Oh, aleluia Oh, aleluia Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou 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 Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí Esse aí vou levantar E aonde você E aonde colocar a mão Deus mandou Deus mandou te falar Deus mandou te falar Deus mandou te falar Que tudo vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Quero derramar Sobre os teus pés O perfume da adoração Enxugar 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 com os meus cabelos Os teus pés Senhor Cantar Pra te louvar Canções de amor Escolher 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 a melhor parte Que é ouvir Tua voz E falar contigo Enquanto Está perto De nós Receba o meu louvor A minha adoração Perfume que Perfumar O teu coração E o Senhor Se inclinar Pra me ouvir O meu louvor Que é o perfume Que pode sentir Perfume da adoração Adore Contemple O céu se abre E deixa o perfume Do louvor subir Adore Contemple O céu se abre E deixa o perfume Do louvor subir Perfumida A adoração Receba o meu louvor A minha adoração Perfume que Perfumar O teu coração E o Senhor se enquinar Pra me ouvir O meu louvor Que é o perfume Que pode sentir Perfumida Adoração Adoração Adore Contemple O céu se abre E deixa o perfume Do louvor subir Adore Contemple O céu se abre O céu se abre E deixa o perfume Do louvor subir Perfumida Adoração Adore mesmo em meio a luta Mesmo na dor Mesmo na dor A dor é o Senhor Porque só Ele Somente Ele É o nosso refúgio Somente Ele É quem nos sustenta Adore Adore Mesmo no sofrimento Adore ao Senhor Adore Adore ao Senhor Adore É Eu sei que tudo isso Tá te machucando Mesmo cambaleando Você está lutando Insistindo Enquanto todos Te mandam parar Com um sorriso No rosto Tenta disfarçar Às vezes você chora Sem querer chorar Às vezes você luta Sem querer lutar Mas levante a cabeça Não se desespere O deserto vem Mas só te fortalece Eu sei que Deus vai fazer Pois Ele conhece Seu sofrimento O sorriso no rosto Não revela a dor Que machuca o teu peito Pois a batalha do coração Ninguém vê Eu sei que Deus vai fazer Pois Ele te conhece Mais do que você Só Ele sabe Até onde você Suportaria Por isso me mandou Aqui pra te dizer Estou contigo Sou teu amigo Vou te ajudar Pode ter certeza Em me confiar Pois nesta prova Eu contigo vou passar Pode me adorar As vezes você chora Sem querer chorar As vezes você luta Sem querer lutar Mas levante a cabeça Não se desespere O deserto vem Mas só te fortalece Eu sei que Deus vai fazer Pois Ele conhece Seu sofrimento O sorriso no rosto Não revela a dor Que machuca o teu peito Pois a batalha do coração Ninguém vê Eu sei que Deus vai fazer Pois Ele te conhece Mais do que você Só Ele sabe Até onde você Suportaria Por isso me mandou Aqui pra te dizer Estou contigo Sou teu amigo Vou te ajudar Pode ter certeza Em me confiar Pois nesta prova Eu contigo vou passar Pode me adorar Estou contigo Sou teu amigo Vou te ajudar Pode ter certeza Em me confiar Pois nesta prova Eu contigo vou passar Pode me adorar Estou contigo Estou contigo Sou teu amigo E você é meu Pra te abençoar E ao povo Terra e céus Eu entro nas prisões E arrebento as cadeias Quem cuida Quem cuida de você Sou eu Quem cuida de você Sou eu Dei orar Elas é mijn Quantas vezes eu quis gritar, para acalmar a minha dor. Se levantaram pra falar, sem saber quem realmente sou. A circunstância me pediu, para eu expor. Mas o meu coração, na mesma hora me lembrou. E quando o homem está, Deus se levanta e fala a seu favor. E o maior dos advogados, a minha causa já tomou. O seu juízo nunca falha, sua justiça não tem fim. Rasgando o coração em luto, eu me vi como Davi. Eu fiz silêncio pra Deus falar, me escondi pra Ele aparecer. Eu desgastei pra Deus trabalhar, e dos seus ombros se estravesseiro. Eu dormi pra casa Deus guardar, deixei a guerra pra Ele lutar. Em lágrimas falei pra Ele decifrar, angústias que só minha alma sabia contar. Mas em meio ao meu silêncio, no soprar do vento, eu ouvi sua doce voz me consolar. Eu ouvi sua doce voz me consolar. E quando o homem casa, Deus se levanta e és a seu favor. E o maior dos advogados, a minha causa já tomou. O seu juízo nunca falha, sua justiça não tem fim. Rasgando o coração em luto, eu me vi como Davi. Eu fiz silêncio pra Deus falar, me escondi pra Ele aparecer. Eu descansei pra Deus trabalhar, e dos seus ombros se estravesseiro. Eu dormi pra casa Deus guardar, deixei a guerra pra Ele lutar. Em lágrimas falei pra Ele decifrar, angústias que só minha alma sabia contar. Mas em meio ao meu silêncio, no soprar do vento, eu ouvi sua doce voz me consolar. Mas em meio ao meu silêncio, no soprar do vento, eu ouvi sua doce voz me consolar. Eu fiz silêncio pra Deus falar, me escondi pra Ele aparecer. Eu descansei pra Deus trabalhar, e dos seus ombros se estravesseiro. Eu dormi pra casa Deus guardar, deixei a guerra pra Ele lutar. Em lágrimas falei pra Ele decifrar, angústias que só minha alma sabia contar. Mas em meio ao meu silêncio, no soprar do vento, eu ouvi sua doce voz me consolar. Mas em meio ao meu silêncio, no soprar do vento, eu ouvi sua doce voz me consolar. Ainda que muitos não estejam acreditando, pra você guardei um lugar na minha glória. Filho meu que chora, não fica sem resposta. Filho meu que chora, não fica sem resposta. Filho meu que chora, não fica sem resposta. Eu não conheço a tua casa. Não sei o momento que você tá passando. Aleluia. 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 Mas a presença do Espírito Santo, ela chega nesse exato momento pra abraçar o Senhor. E quando a presença de Deus chega pra abraçar, o ambiente muda, as circunstâncias mudam. Quando somos abraçados pela presença de Deus, através desse abraço chega a cura. Na alma, no coração, de eternidade. Eu quero profetizar sobre a tua casa este abraço agora. Ele entra dentro da tua casa agora te abraçando. Aonde você está? No teu quarto agora, no conforto da tua cama. Receba este aconchego, receba este abraço. Receba agora em nome do Senhor Jesus. É normal você dizer que às vezes não vai conseguir. Abraça-me. Ajuda-me. Ele chega e diz. Levanta-me. Recha-me. Abraça-me. Ajuda-me. Quando as pessoas estão clamando agora neste momento. Estão clamando agora neste momento por este abraço. Mas Ele diz este abraço. Deus está claro. Deus está abraçando agora Este abraço que eu sinto agora Sinta esta presença e agora Sinta esta presença e agora Levanta-me Senhor, eu confio Eu confio em Ti Tem dias que eu me sinto tão pequeno Parece que por dentro estou morrendo Sinto até vontade de chorar Como eu choro agora, papai Parece que não tenho mais fim Que no fim fiquei sozinho E vou ter que me virar Mas o Espírito Santo abra o meu ouvido e diz Mas aí me lembro da promessa Que um dia Deus fez para mim Sinta esta presença De repente eu sinto a sua graça Sua voz Eu começo a ouvir E parece que Ele pega a gente no colo e diz Me dizendo vai Me dizendo vai Eu vou Eu vou beber na água Eu vou comer no pão Eu vou seguir em frente Eu vou ser campeão Deus vai andar comigo Vai Vai me ajudar No meio do deserto Ou na fúria do mar Eu vou seguir em frente Não vou desistir Não vou desistir Eu vou louvando a Deus Daí se é que eu nasci E se a caixa ou a noite me fizer chorar A presença dEle chega na tua sala pra te abraçar Abraça-me Abraça-me Ajuda-me Ajuda-me Levanta-me Oh Restaura-me Abraça-me Ajuda-me Levanta-me Levanta-me Senhor eu confio Eu confio em Ti Obrigada Espírito Santo Porque eu sinto Tua presença Eu me sinto abraçada neste momento Por Tua presença papai Eu posso sentir Tua presença neste lugar Lembra da promessa Aquele de velho, meu irmão Mas aí me lembro da promessa Que um dia Deus fez para mim E a gente sente essa presença gostosa E de repente eu sinto a Sua eira Sua voz Eu começo a ouvir Ele me diz Me dizendo Vai Me dizendo Vai Ele me pega Eu vou beber Eu vou comer do pão Eu vou seguir em frente Vou ser campeão Deus vai andar comigo E vai me ajudar E não me importa o deserto E não me importa a folha do mar Eu vou seguir em frente Eu vou louvando a Deus Pra isso é que eu nasci E se acaso a noite me fizer chorar Eu sei que a presença dEle chega no lugar pra abraçar Abraça-me Ajuda-me Ele levanta quem está caído Ele restaura quem está vazou Abraça-me Ele restaura a Tua água Ele também cura o teu coração Ele entra com restauração na Tua casa No Teu casamento Na Tua família No Teu celeiro Recebe aí Recebe aí Pega, meu irmão Pega, meu irmão Pega, com a providência do céu Oh Restaura-me Abraça-me Ajuda-me Pergunta-me Restaura-me Abraça-me Ajuda-me Levanta-me Restaura-me Restaura-me Abraça-me Ajuda-me Levanta-me Restaura-me Deus está restaurando lares neste momento Deus está restaurando famílias Deus está levantando quem está caído Deus está fortalecendo quem está fraco O Espírito Santo que testifica o meu coração neste momento Ele está visitando a Tua casa agora Mas eu quero dizer uma casa mais que especial Essa casa aqui, meu irmão Ele está visitando esta casa aqui Essa casa Ele está visitando Talvez você está aí na Tua sala E você parou porque está acontecendo a live da Antônia Gomes Tu está mexendo no YouTube Parou na Antônia Gomes E tu não é crente Tu não ainda aceitou esse Jesus Ele está batendo na porta do teu coração agora neste momento Para dizer Eu sou o teu único amigo Que te abraça com um abraço verdadeiro Você não está podendo abraçar ninguém agora, lembra? Porque se você está passando no meio de uma pandemia Não está se podendo abraçar ninguém Não pode abraçar Porque Pode correr o risco de contaminar Mas esse amigo que eu estou Ministrando sobre a Tua vida Ele não vai te contaminar Ao contrário Ele vai abraçar você E vai curar você E vai curar você Aí tu pergunta Cadê Antônia? Eu não estou vendo ninguém Procura aí Ele está dentro de você Então convida Ele para entrar Abre esta casa aqui E convida Ele O nome dEle é Jesus O Nazareno O Santo Santo O Altíssimo O Poderoso O que pode todas as coisas Ele está batendo na tua porta neste momento Abre esta porta agora Deixa Ele entrar nesta casa Ele vai em todos os cantos desta casa Agora neste momento Ele vai preencher todos os vazios Todas as brechas E vai te trazer calma Vai te trazer alegria Às vezes tu pensa que tu é feliz Mas tu não é feliz A única pessoa que pode te trazer felicidade O nome dEle é Jesus Cristo E Ele quer te abraçar neste momento Se você quiser ajoelhar aí Na tua sala Onde você estiver E confessar o nome dEle Como o único e suficiente Salvador Da tua alma Ele vai abraçar você Agora neste momento E através deste abraço Ele já vai aproveitar a oportunidade De escrever O teu nome no livro da vida Irmã Antônio De que jeito Tu está convidando Ele Não está? Convida Ele De todo o teu coração Ele não é invasor O inimigo Ele é invasor Ele abre Ele se ele achar uma brecha Ele entra E faz a bagunça O Espírito Santo não O Todo-Poderoso não Ele só entra Se você o convidar Para Ele entrar Se você convidar Ele Neste momento Ele vai entrar E vai fazer morada Dentro de você Vai mudar a tua vida Mudar a tua trajetória E a partir desta noite de hoje Nunca mais a tua vida será a mesma Eu como profetisa do céu Eu quero profetizar Na tua vida nesta noite Que Ele vai mudar a tua vida E através deste abraço Ele vai escrever o teu nome No livro da vida Então levanta a tua mão Onde você estiver Se você fizer esse compromisso Testifique aí nos comentários Se até alguém aceitando Jesus Pode testificar no comentário Que eu vou citar Teu nome aqui agora Ele vai entrar na tua casa E te abraçar assim Abraça-me Ajuda-me Levanta-me Restaura-me Abraça-me Ajuda-me Levanta-me Ajuda-me Levanta-me Levanta-me Eu confio em ti Oh glória-me Glória, oh glória, oh glória, oh vado seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia. Tem milagre acontecendo lá na tua casa, tem milagre acontecendo na tua família, tem milagre acontecendo lá no teu trabalho, hoje Deus mudou o curso da tua vida. Amém. 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 Esta capa sobre mim Eu já ouvi falar de um homem Que tem compaixão Estamos juntos neste sofrimento A pena do caminho há tanto tempo Não podemos ver Mas vamos ouvir Ficar atento às pessoas que passarem aqui Ouço passos, ouço gritos Ouço o nome, Jesus Cristo Estou sentindo o milagre hoje aqui Estou sentindo o cheiro de milagre hoje aqui Vamos gritar seu nome, ele vai nos ouvir Estou sentindo o cheiro de milagre hoje aqui Estou sentindo o cheiro de milagre hoje aqui Estou sentindo o cheiro de milagre hoje aqui Vamos gritar seu nome, ele vai nos ouvir Estou sentindo o cheiro de milagre hoje aqui Sempre o cheiro de milagre hoje aqui Sempre o cheiro de milagre hoje aqui Tem milagre acontecendo lá na tua casa Tem milagre acontecendo na tua família Tem milagre acontecendo lá no teu trabalho Hoje Deus muda o curso da tua vida Tem milagre acontecendo lá no teu trabalho Ele vai mudar Tem milagre acontecendo lá no teu trabalho Ele vai mudar Tem milagre acontecendo lá no teu trabalho Hoje Deus muda o curso da tua vida Tem milagre aqui pra tua família Tem milagre aqui Eu quero convidar os que tem promessas pra cantar comigo Quando eu comecei o meu ministério, queridos, em 2009 Ontem a Tângela, na sua live Faz um somzinho pra mim aí A Tângela na sua live que ficou linda Ela me fez chorar no sofá Porque ela lembrou de quando ela fez essa canção pra Antônia Gomes Aleluia Ela passou por um vale tão difícil E ela escreveu pra mim Aleluia Ela falando que Meu marido ensinou o marido dela a vender CD na rua De onde eu tô te falando que o Antônio me fez chorar Que a gente voltou lá no passado E quando ela chegou pra mim com essa canção Que mudou a minha história Que mudou a história dela De vida da rua De sofrimento Irmã Antônia Talvez hoje você esteja se perguntando Irmã Antônia, eu tô passando por um vale tão difícil A dor tá tão grande As humilhações, as portas na cara Querido, eu quero te dizer que o segredo pra você Alcançar a tua vitória É você nunca desistir Então abra a tua boca e canta comigo assim, ó Eu vou me assentar A mesa do rei Eu vou comer Na mesa do rei E todos que me humilhavam Forrei de calar E vão ter que saber Que fui comida do sim Eu vou receber As terras que perdi E todos os tesouros Que meu pai deixou Quando na batalha teve que lutar E a sua vida foi levada É assim Quando Deus promete aleluia O tempo pode passar Mas de você não se esquece Ele não esquece de você Ele não esquece de você Meu irmão pode passar o tempo que for Ele não esquece Ele não esquece Disseram que eu não ia conseguir Disseram que os meus sonhos Acabaram a mim Quando os meus pés Se quebraram Me zombaram Me criticaram Me mandaram para a terra De Lodebá Aleluia Terra que se chamava Esquecimento E naquele lugar Sozinho fiquei Humilhado Desamparado Mas o coração Uma esperança Ele prometeu O rei prometeu Não se esquecer De mim Eu sei Que esse dia vai chegar E a carruagem do rei Na cidade Vou ver Entrar Pra me buscar Eu vou me acertar A mesa do rei Eu vou correr Na mesa do rei E todos que me humilharam Vão me ver ali E vão ter que saber Que fui convida no fim Eu vou receber As terras que perdi E todos os tesouros Que meu pai deixou Quando na batalha Teve que lutar E a sua vida Foi levada É assim Quando Deus Promete O tempo pode passar Mas de você Não se esquece O tempo pode passar Pode vir o que vier Mas a promessa que Ele te fez Está de pé Aleluia Aleluia A promessa que Ele te fez Está de pé Na sua vida Mas do coração havia Uma esperança O rei prometeu Parece que eu estou vendo O rei prometeu Não esquecer de mim De você E eu sei Que esse dia vai chegar E a carruagem do rei Na cidade Vou ver Entra Pra te buscar Então vem Eu vou me assentar Na mesa do rei Eu vou comer Na mesa do rei E todos que me humilharam Vão me ver ali E vão ter que saber Que fui combinado Assim Eu vou receber A terra Quando na batalha Teve que lutar E a sua vida Foi levada É assim Quando Deus promete O que é que acontece, meu irmão? O tempo pode passar Mas de você Não se esquece Eu vou me assentar Na mesa do rei Eu vou comer Na mesa do rei E todos que me humilharam Vão me ver ali E vão ter que saber Que fui combinado Sim Eu vou receber E vai ser abençoado Quando na batalha Teve que lutar E a sua vida Foi levada É assim Quando Deus promete Coisa linda, Jesus O tempo pode passar Mas de você Não se esquece Aleluia Eu, irmão, esse é o Deus Que tu serve É o Deus Que te fez promessas É o Deus Que é fiel pra cumprir Que pode passar O tempo que for Mas a promessa Que Ele te fez Tá de pé Na sua vida A palavra de Deus Pra o teu coração Nesta noite É a esperança Para o teu futuro Assim, Jesus Senhor Se eu tivesse desistido Porque as pessoas Olhavam pra mim E diziam Essa aí vai chegar Em lugar nenhum Ah Se fosse boa Eu não tava na feira Ripe vendendo CD Tu é cantor O que é que tu tá fazendo Aqui no meio da feira Com os pés Tudo surdo de poeira É difícil Viu, Adriana Mas o Deus Que veio Eu tava conversando Com a minha amiga Tângela hoje Eu sei bastante Com ela Eu falando pra ela O bom É que Deus conheça A intenção Do nosso coração As pessoas Elas nos julgam Elas falam E nos julgam Né Mas quando você Tem fé E confiança Quando você serve Em Deus E quando você É convixado Da sua fé E tem certeza Do que você É pra Deus As pessoas Podem falar O que quiser De você De repente Bate aquela leve Tristeza Aí você diz assim Eu não sou O que essa pessoa Está falando que sou Eu sou o que a Bíblia Diz que eu sou Eu não sou Então quando você Tem essa certeza O Deus Que conhece Profundo Do escondido Ele conhece O teu coração Então quando Alguém dizer pra você Que tu não vai conseguir Não acredite nisso não Você é o que a Bíblia Diz que você é Então você é Vencedor Você nasceu Pra vencer Você não nasceu Pra perder Você nasceu Pra vencer E em todas as coisas Você é mais do que vencedor Podem falar O que quiser Pode se levantar Da forma que quiser Digam Pode falar Ultimamente eu acostumei Antes Eu me abalava Quando eu ouvi algum comentário As pessoas falando Qualquer coisa de mim Hoje Ó Fala 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 Pode falar O que quiser falar Eu sei em quem Eu tenho crido Eu sei quem responde Pra mim Por mim O nome dele É Espírito Santo Aleluia Ó Glória Então não se preocupe Não se preocupe Não se preocupe Porque ele responde Por ti Aleluia Eu sei que os irmãos Já estão aí Concentrados Pra cantar outra música Né Mas continua No refrão Da mesa do rei Que eu vou cantar Mais uma vez Profetizando pra esse povo O povo cheiroso Do meu coração Tu vai cantar Esse refrão Profetizando na sua vida Assim como eu cantei A primeira vez Que eu entrei no estúdio Pra colocar voz Em maio de 2009 Hum Eu entrei no estúdio Pra propor voz Nessa canção Chorando Tinha passado Uma noite De tripulação Pensei realmente Em chutar o balde Desistir de tudo Igual tava hoje Com vontade De ir pra caverna Senti vontade De fugir De fugir Aí o Espírito Santo Sabe o que ele falou Comigo Eu não quero chorar É porque eu não gosto De passar esse negócio Na cara Porque a gente chora E borra tudo O Espírito Santo Falou Porque isso vai fazer Igual a Elias Vai ser covarde Vai fugir Por que Deus me veio Tremendo Tremendo e temendo Mas o Espírito Santo Chegou e disse Segurou na minha mão E disse Eu sou contigo Antônia Eu sou contigo Tu não vai desistir Quantas palavras As pessoas enviaram hoje No meu WhatsApp Antônia Eu tô orando por você E tu não vai desistir O Espírito Santo Ele identifica por nós Parece que as pessoas Estavam ali Passando comigo Porque elas sabiam De tudo que elas estavam passando Por isso que eu falo Que às vezes Quem vê o coração Às vezes julga Não sabe o que passa Aqui dentro Mas o Espírito Santo Conhece Aí da tua sala Levanta tua mão E canta comigo Eu vou me assentar Na mesa do rei Eu vou comer Na mesa do rei E todos que me humilharam Vão me ver ali E vão ter que saber Que fui convidado sim Eu vou receber As terras que perdi E todos os pessoas Que meu pai achou O céu está aberto Mas dentro da tua casa Tem milagre chegando Tem providência Tem restituição Tem cura Tem providência Do céu Quando Deus promete O tempo pode passar Mas de você Não se esquece Eu estou profetizando Pra vidas Nesse momento Que está chorando Mas Deus te diz Eu não te esqueço A promessa está de pé Não há inferno Não há capeta Não há ninguém Não esquece Não De você Ele não Esquece Quem pode dar glória É comigo Aleluia Esse é o Deus Que é o Senhor Peça pro céu Se abrir ao teu favor Agora neste momento O céu vai se abrir Vamos clamar Ao nome do Senhor Jesus Nessa hora Irmã Antônia Tu não imagina A dor que eu estou passando Eu não sei Eu não conheço Eu não sei o tamanho Da dor que você está Passando agora Mas o médico Dos médicos Deus que tu serve Deus de milagre Ele entra na tua casa Agora O céu vai se abrir Dentro da tua casa Tu vai ser tocado Por Ele agora Pelo poder Da graça Do Pai Da misericórdia Dele que te alcança Nós não somos merecedores Mas a misericórdia Dele é conosco Então toma O céu Nesse momento O céu vai se abrir Ao teu favor Tem dia que realmente Você chora e diz Eu não consigo Eu não consigo A dor está grande Eu olho para um lado Para o outro Eu não vejo saída Mas é nesse momento Mais difícil Da sua vida Que o Espírito Santo Entra no teu quarto E diz Filho não temas Porque eu sou contigo Espírito Santo Eis bem-vindo aqui É mais ou menos assim Meu irmão Tem hora que as coisas Parecem Não ter mais jeito E o jeito É parar É quando olho Da janela Do meu quarto E a noite Não quer me deixar Mas a Bíblia vai te dizer Diferente A Bíblia vai dizer Que essa noite Tem um tempo De passar Oh meu irmão Olha só É quando o sol Chegar pela manhã E um sorriso Me entregar Meu Deus tem provisão Descansa o coração Sua vitória Vai chegar Então clama ao céu Nesse momento Abra os céus Pra mim E ordena o teu anjo Uma bênção Me entregar Abra os céus E leva embora Essa noite Que não quer passar Meu Deus tem provisão Ele que diz essa noite Descansa o coração Tua vitória Tua vitória Vai chegar Descansa Descansa o coração Porque Deus tem provisão A tua vitória Vai chegar Eu profetizo na tua vida Nessa noite O Deus que tu serve É Deus de provisão Então canta comigo Assim aí Do teu sofá Tem hora que as coisas Parecem não ter mais jeito E você pensa em não parar Tem dia que realmente A gente pensa em parar É quando você olha Da janela Do teu quarto E a noite não quer te deixar Oh meu irmão A Bíblia vai dizer Que essa noite Tem um tempo de passar Vai passar meu irmão Mas é só uma paz É quando o sol chegar Pela manhã E um sorriso Te entregar Ele tem provisão Meu Deus tem provisão Tem sim Descansa o coração Tua vitória Vai chegar Então canta comigo Benhal Vai do teu sofá Abra os céus Pra mim E ordena o teu anjo Uma bênção Me entregar Abra os céus Abra os céus Meu papai Abra os céus Pra mim E leva embora E leva embora Essa noite Que não quer passar Meu Deus tem provisão Descansa o coração Tua vitória vai chegar Oh aleluia Abra os céus Abra os céus Pra mim E ordena os teus anjos Uma bênção Me entregar Talvez se tá no teu sofá Se perguntando Irmã Antônia Tu não imagina A luta que eu tô passando Se você clamar o Deus Que você serve neste momento E clamar pra Ele Pra que os céus Vem se abrir aí dentro da tua casa Os céus vão se abrir Meu irmão Ele é Deus que escuta Ele é Deus que escuta O clamor de um fiel A tua vitória vai chegar Em nome do Senhor Jesus Então canta aí Bem alto Bem alto Bem alto Eu incomodo o vizinho Abra os céus E ordena os céus E ordena os teus anjos Uma bênção Me entregar Se você crer Recebe Abra os carabanos E leve embora essa noite Que não quer passar Meu Deus tem de ouvidão Descansa o coração Tua vitória vai chegar Meu Deus tem de ouvidão Acertei meu irmão Descansa o coração Tua vitória vai chegar Aleluia Não Você não vai parar agora Ainda não chegou a hora Tem muita coisa pra acontecer Sei que é difícil Quando Deus se cala Às vezes a nossa alma Se abala Mas não pare de crer Que as portas fechadas Irão se abrir A cura que você precisa Vai chegar Que a perda é só questão de tempo Deus vai restaurar O que pra mim é impossível O que pra mim é impossível Pra Deus é possível E operando Ele Quem impedirá Vai dar tudo certo Ele é fiel E não vai falhar Deus não falha A promessa está de pé Deus não falha É hora de usar a fé Deus não falha Não é homem pra mentir No tempo certo A promessa vai cumprir Deus não falha A promessa está de pé Deus não falha É hora de usar a fé Deus não falha Não é homem pra mentir No tempo certo A promessa vai cumprir Creia Mesmo que você não veja Creia Deus já preparou a mesa Creia Tem surpresa pra você Mas é preciso crer Creia A última palavra Vem do céu Creia Deus cuida De tudo Que é seu Creia Tem milagre Vindo aí Foi Deus Quem me mandou Dizer Assim Deus não falha A promessa está de pé Deus não falha É hora de usar a fé Deus não falha Não é homem Pra mentir No tempo certo Tua promessa vai cumprir Creia Creia Mandou dizer Deus não falha Deus não falha A promessa está de pé Deus não falha É hora de usar a fé Deus não falha Não é homem pra mentir No tempo certo No tempo certo a promessa vai cumprir Vai cumprir É Senhor É Senhor É bem assim Às vezes no tempo certo a morrer Às vezes no meio da noite perdemos o sono E não entendemos E não entendemos que é o Espírito Santo nos chamando pra orar Mais uma vez Mais uma vez perdi o som E então me levantei E andando pela casa Coração queimava igual brasa Com vontade de chorar Minha alma angustiada Feito fera acuada Sem vontade de sorrir Uma voz eu ouvi Então entendi Que o Espírito Santo me dizia assim Ore mais Consagre mais Regi mais Perdoe mais Animais Pregue mais Ajoelhei e orei Naquele momento eu senti A presença de Deus me envolvendo E o céu inteiro Gritando dentro de mim É tempo de buscar a Deus E dizer não há mal É tempo de se humilhar E viver o sobrenatural É tempo de tocar o céu Meu irmão na oração É tempo de influenciar Essa nova geração Se hoje ouvires essa voz Meu irmão não há o que temer Deus tem pressa em te usar Deus está contando com você Deus vai te usar Te levantar Meu irmão vou te falar É tempo de influência Deus vai te usar Te levantar Te levantar Meu irmão vou te falar Deus tem pressa em te usar Uma voz eu ouvi Então entendi Que o Espírito Santo me diz E assim Ore mais Consagre mais Vigie mais Perdoe mais Ame mais Pregue mais Ajoelhei e orei Naquele momento Eu senti A presença de Deus Me envolvendo E o céu inteiro Gritando dentro de mim É tempo de buscar a Deus E dizer não há mal É tempo de se humilhar E viver o sobrenatural É tempo de tocar o céu Meu irmão na oração É tempo de influenciar Essa nova geração Se hoje ouvires essa voz Meu irmão não há o que temer Deus tem pressa em te usar Deus está contando com você Deus vai te usar Te levantar Meu irmão vou te falar É tempo de influenciar Deus vai te usar Te levantar Te levantar Te levantar Meu irmão vou te falar Deus tem pressa em te usar Deus vai te usar Te levantar Meu irmão vou te falar É tempo de influenciar É tempo de influenciar Deus vai te usar Te levantar Meu irmão vou te falar Deus tem pressa em te usar Ele vai 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 te usar Eu não tenho Meus pensamentos Mas aquele que fez A promessa Tem seu próprio tempo Aliás Ele manda no tempo E faz como ele quer Ele já falou pra mim Que eu viverei milagres Sua palavra é o suficiente Pra aumentar minha fé Ai, quando ele fala comigo Me sinto mais forte Sua presença me renova Me dá forças pra seguir E por mais que alguém tente com palavras Tira meu sorriso Deus sempre me dará motivos pra sorrir Eu vou viver milagres O Deus que eu sirvo é Deus de milagres Eu sei que está chegando novidades Pois quem fez a promessa é É fiel É fiel pra cumprir Eu vou viver milagres O Deus que eu sirvo é Deus de milagres Eu sei que está chegando novidades Pois quem fez a promessa é É fiel É fiel pra cumprir Eu não vou desistir Eu estou, eu não vou desistir Ai, quando eles falam comigo, me sinto mais forte Sua presença me renova, me dá forças pra seguir E por mais que alguém tente com palavras, tira meu sorriso Deus sempre me dará motivos pra sorrir, eu vou viver milagres O Deus que eu sirvo é, Deus de milagres Eu sei que está chegando novidades Pois quem fez a promessa é fiel, é fiel pra cumprir Eu vou viver milagres O Deus que eu sirvo é, Deus de milagres Eu sei que está chegando novidades Mas quem fez a promessa é fiel, é fiel pra cumprir E eu não vou desistir Eu vou viver milagres O Deus que eu sirvo é, Deus de milagres Eu sei que está chegando novidades Pois quem fez a promessa é fiel, é fiel pra cumprir Eu não vou desistir Alguém falando ao meu ouvir Que aquela promessa Eu sei que está chegando novidades 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 A CIDADE NO BRASIL